Música Essa aí pessoal, eu já trouxe aqui pra vocês a Paribox On The Go Essa caixa que é lançamento, foi lançada recentemente no Brasil Nos Estados Unidos já tem algum tempo Então se você não conhece, fica nesse vídeo que eu vou te explicar tudo sobre essa caixa aqui hoje Aproveitando, você que segue meu canal, sabe que eu tenho muito tempo a JBL Boombox 1 Eu tenho ela há 4 anos, guerreira, velha de guerra Essa caixa já está bem baqueada, excelente equipamento Até hoje não me deu um defeito, já uso o extremo mesmo dessa caixa de som Realmente a JBL conseguiu construir um equipamento que atende todos os objetivos De um equipamento que a gente gostaria de ter pra ouvir nossas músicas no dia a dia E trouxe aqui também pra vocês conhecerem a JBL Boombox 2 Obviamente que a JBL Boombox 2 não é um equipamento que se compare com a On The Go Devido ser para objetivos diferentes Certamente eu só trouxe as duas aqui, pois elas tem praticamente a mesma potência Praticamente as mesmas dimensões Mas são equipamentos voltados para público diferentes Então eu vou começar fazendo o unboxing aqui da Paribox On The Go E fazer também o unboxing da Boombox 2 Pra vocês verem qual é a diferença entre essas duas caixas de som O que vem dentro de cada caixa Pra vocês entenderem melhor aí a diferença das caixas de som Eu vou tirar a velha de guerra aqui Obrigado JBL, 4 anos aí Já se pagou faz tempo Tá pessoal, lembrando a vocês Que a JBL Boombox 2 tem 80 watts RMS ligado na tomada E 60 watts na bateria A On The Go tem 100 watts ligado na tomada E 50 watts na bateria Aqui você vê a diferença da largura Dentro dessa caixa vem mais coisas do que aqui na JBL Boombox 2 Protetores E a Boombox 2 Boombox 2 Já vem pronta pra uso Mais ou menos embalada no estilo iPhone, Apple Carregador, manual de instruções Então é isso que vem dentro da caixa da JBL Boombox 2 Vamos agora a Paribox On The Go A Paribox On The Go É uma caixa da linha Paribox A JBL lançou a linha Paribox Com uma pegada de você fazer sua música em casa Um equipamento barato Um equipamento bom Com uma ótima qualidade Vou levantar aqui pra vocês verem como é a caixa por dentro Certo? Tira aqui um Tira aqui dois E aqui está On The Go Ai meu Deus do céu, caiu tudo De cara aqui Você vê um acabamento em couro Não deve ser couro legítimo Mas é uma simulação do couro Uma coisa muito linda É um acabamento realmente premium Aqui atrás você vai ter a entrada do cabo de energia Uma porta USB E uma entrada auxiliar com cabo P2 Aquele 3,5mm Que era o que usava antigamente nos fones de ouvido do iPhone Nessa entrada de pendrive você pode utilizar Tanto pra carregar um aparelho celular Ou outro equipamento eletrônico Dispositivo eletrônico com 2 watts De potência Ou você pode espetar um pendrive E escutar pendrive aqui na caixa de som A entrada auxiliar é utilizada Para você ligar um outro dispositivo sonoro aqui Se você quiser ligar uma mesa de som Ligar um dispositivo mais antigo Que não tenha bluetooth Você pode ligar através do cabo de 3,5mm Ou se você quiser ligar outra caixa de som Uma Paribox 310 Que não seja compatível com o Paribox TWS Proteção também Aqui nós vamos ter a entrada para mais um microfone Aqui nós temos a entrada para a guitarra Qual é a diferença de entrada de microfone Para a entrada da guitarra Quando você espeta o microfone aqui na entrada de microfone Você pode utilizar todos esses controles Já para a guitarra você não pode controlar o eco ou o bass Nenhum desses controles aqui que é super bacana Para controlar a voz ali Como se fosse uma câmera sonora Isso aqui antigamente quando você tinha um som de PA Você tinha que comprar um equipamento separado Para gerar um eco Para gerar um efeito sonoro De câmera sonora ali Hoje em dia a JBL incluiu tudo isso dentro de uma caixa de som O que é muito bacana, muito legal Então aqui você tem o botão de liga e desliga O Bluetooth e o indicador de bateria Nesse cantinho aqui você pode ver o botão que controla a iluminação frontal Aqui você tem um espaço para colocar o seu celular Aqui nós temos o suporte para colocar a alça de ombro Olhando aqui para frente Vamos ter agora a tela padrão das Paribox de ferro Certo? A tela da Boombox 2 é uma tela de tecido Também muito resistente Ela tem com uma certa proteção IP64 que é resistente a respingo A JBL Boombox 2 Ela é IP67 Totalmente à prova d'água E com flutuação Caso ela caia dentro d'água ela pode flutuar Já essa aqui você não pode mergulhar na água Uma vez que ela tem mais conexões Mais pontos de entrada de caixa de som Certo pessoal? Aqui do lado você tem o logo JBL Alça para você colocar a mão e carregar E aqui você tem dois suportes para o microfone Então aqui os pezinhos Emborrachados para que você possa deixar a caixa sempre nessa posição aqui Continuando aqui Nós vamos ter Pilhas para microfone Tomada de carregamento Microfone Microfone que é bluetooth Tá pessoal? E conectar automaticamente com a caixa de som Você não precisa fazer nada Para conectar Basta estar perto da caixa de som Ligou o microfone, ligou a caixa de som Ele vai parear automaticamente E uma bolsinha para guardar o seu microfone Certo? Se você quiser guardar o seu microfone aí Tem uma capinha muito bacana Para você guardar o seu microfone Manual de instruções E A alça A alça Para que você possa Carregar no ombro A alça para que você possa carregar no ombro ali A Paribox On the go Diferente da Boombox Que a Boombox Você só tem Essa alça aqui Para carregar ela Certo? Aqui lado a lado Temos a Paribox On the go E a JBL Boombox 2 Essas duas caixas de som Elas não se pareiam A linha Paribox Ela só se pareia com uma outra caixa Parecida Ou seja A Paribox On the go Só se pareia com uma outra caixa On the go Para pareiar duas caixas On the go Basta segurar por 5 segundos O bluetooth de cada caixa de som E elas vão se conectar Para a JBL Boombox Você precisa apertar esse botão aqui E se conectar Com qualquer outra caixa Tem a atualização do JBL Connect São os modelos mais recentes Boombox 2 Vai se conectar com outras caixas Que tem JBL Connect Que você pode usar o aplicativo A JBL já lançou um aplicativo Da linha Paribox Mas ainda para a Paribox on the go Não vai ter esse aplicativo Aqui na frente Na Boombox 2 Nós temos dois alto-falantes De 4 polegadas E aqui nós temos Um alto-falante De 5 polegadas e meia É um alto-falante bem maior Né? Por quê? Porque aqui na JBL on the go O mesmo alto-falante médio Gera o grave Na JBL boombox Nós temos os graves Nas laterais Certo pessoal? Então essa caixa de som Ela vai gerar Um som mais ambiente Por quê? Porque aqui é feita Para você escutar Áudios mais refinados Áudios mais produzidos Em estúdio Na JBL on the go É aquela caixa de som Que você vai fazer O seu som Com o seu microfone Com a sua guitarra Então por isso O áudio dela É voltado para a frente Totalmente Tá pessoal? Então dois tweeter aqui Dois tweeter aqui Sendo que aqui na lateral Não tem saída de graves Então essa é a maior diferença Entre as duas JBL Eu já falei para vocês Da potência 80 watts Na tomada 100 watts Na tomada Então Tendo dito isto Por enquanto É tudo sobre a JBL boombox 2 Equipamento simples Tem muito vídeo Na internet sobre ele Então não tem muito Que fala desse equipamento Barulho padrão Da JBL Em todos os equipamentos JBL Mudar a luz Só apertar aqui o botão E aí você vai mudando A luzinha Da frente Liga o microfone Segurei por um segundo Um Já saiu o barulho aqui Canal 1 Ligado Oi A qualidade desse equipamento É incrível É incrível A qualidade É incrível Parece Parece o som de PA E aqui você pode Controlar o volume Você tem um controle De volume independente Aqui você tem O controle do volume Do bluetooth E de outras conectividades Vamos supor Se você colocar Uma entrada De 3,5mm Uma entrada de áudio Você pode controlar O volume por aqui E o bluetooth Ou pendrive No caso Do microfone É independente Você pode controlar O microfone Apenas por esse volume Aqui E da guitarra também Você pode controlar O volume por aqui Como se isso aqui Fosse uma mesa de som Aumentando o volume Aumentando o volume Nas outras caixas de som Para e box Eu tenho uma 310 E tenho uma para e box 1000 Eu pude estar vendo Que quando você conecta O microfone Ele tem um certo delay Nessa caixa de som Você não tem esse delay É impressionante É on time É qualidade surreal mesmo Olha isso Olha isso Nós temos aqui Com eco zero Vou aumentar o eco Aumentando o eco Aumentando o eco E agora fica aqui Nem aqueles bares Aqueles bares Ação left Sabe Alô som Oi Testando o som Até minha voz Ficar bonita E esse aqui É o eco Vamos ver o triple Trible Ajustando o triple Cara Que gostoso Nossa Essa caixa de som Muito boa Muito boa Ajustando o bass Tirando o bass Tirando o bass Agora a voz Ficou mais aguda Aumentando o bass Aumentando o bass Olha só a qualidade Desse equipamento E eu vou aumentar Aqui o volume 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 Não distorce Não distorce Tô aqui na frente Do equipamento Agora aqui Oi Assim que você liga a caixa de som Com o microfone ligado Você já ouve O barulho Da conexão Do microfone Com a caixa de som E agora Nesse momento A caixa de som Ficou conectada Ao meu telefone Esse barulho Do conexão De bluetooth Tá pessoal Se você precisar Esquecer todos os dispositivos Bluetooth Que estão conectados Na caixa Você segura o bluetooth Por 20 segundos Ou mais Um pouquinho Que ele vai esquecer Todos os dispositivos Vai ficar livre Para você conectar Um novo equipamento Tá pessoal O microfone Ele é completamente digital Então você tem Um botão digital E não um botão físico Ele é físico Mas tem uma borrachinha De proteção digital Tá pessoal Não é a prova d'água Então por favor Não mole Quando desliga O microfone Também faz A mesma zoadinha De que o microfone Foi desligado Você voltar a ligar Rapidamente Ele conecta É muito rápido Muito veloz A conexão Do microfone Deixa eu desligar aqui Off Então aqui atrás Da caixa de som Aqui atrás Da caixa de som Ela vem com uma alça Para o microfone O elástico Do microfone Então você pode Colocar o seu microfone Aqui Para você não deixar ele Jogado aí Jogado aí Pela Para não estragar O seu microfone Ele vem com a alcinha aqui Ele vem uma alça Para dois microfones A Paribox do Brasil Ela vem somente Com um microfone No exterior Ela vende Essa caixa Com dois microfones Então se você quiser Adquirir um outro microfone Também você pode E você pode Parear até Dois microfones Por caixa de som Paribox On the go Tá pessoal Mas se você não quiser Comprar um microfone Bluetooth Da JBL original Você pode comprar Um microfone Com o fio E ligar aqui Normalmente Na entrada de microfone Ele tem também Entrada de guitarra Que se você quiser Ligar mais o microfone Você pode também Ligar na entrada de guitarra Então com o microfone Que já vem Na caixa de som Mais dois microfones Você pode usar Três microfones Ao mesmo tempo Nessa caixinha de som Aqui na alça de ombro Você tem um abridor de garrafa Como na Xtreme Na Xtreme De dois em diante Já vem com esse abridor de garrafa Ah pessoal Tirei o microfone Da minha lapela Porque tava Incomodando um pouco O som estoura O som da caixa Quando ele Chegava no microfone Da lapela Ele ficava estourando Como eu tô com a caixa ligada Um som Mais potente E certamente Vai ficar bom No áudio Da própria câmera Eu vou conectar agora o bluetooth E buscar aqui um karaokê Muito rápido Conexão 4.2 Longo alcance Acho que até 10 metros de alcance Apertei o play no youtube Gustavo Lima Karaokê Seu veneno Oi So Oi So Oi So Sentada na mesa Tomando cerveja Tá dando pra perceber a qualidade pessoal aí? Vou tirar um pouco do eco Vou aqui iniciar uma nova música sem o eco O som já fica mais Mais fechado ali Mais grave, né? Sem o eco Sem o eco Sem o eco Vai cantar comigo aí Não parei de seguir sem querer Eu só tô evitando sofrer Futuramente Regulando o som Regulando o som pra vocês Tirando o grave Tirando o grave Tirando o grave Tirando o eco O processo é natural A vida é assim Não dá pra ver Solteiro na manhã Do eu prefiro em saber Aqui eu só baixei O áudio do bluetooth Que tá saindo do celular Pra caixa de som Mas a minha voz continuou alta Ó Baixei o som aqui Só do bluetooth Minha voz ficou mais alta Do que o som do bluetooth Não dá pra ver Solteiro ou namorando Eu prefiro nem saber Aumentando o som Aumentando o som Aumentando o som só do bluetooth, né? É independente É independente, abaixando o som do microfone É realmente pra se sentir um verdadeiro cantor, tá? Certamente, pessoal É uma caixa de som Que é pra você ouvir num ambiente fechado Um ambiente pequeno, não muito aberto Caso você queira um ambiente mais aberto Maior Eu te indico uma Paribox 310 Uma Paribox 710 Ou até a Paribox 1000 Que é um equipamento aí Que vai atender bem Mas a JPL1DGO Vem com esse microfone Muito bacana Bluetooth E aí Isso É um bom Motivo pra você comprar Essa caixa de som Quer colocar ali na sua sala? Você pode também Conectar sua TV no bluetooth Pela caixa de som Você pode botar lá O karaokê na TV Coloca lá O seu aplicativo do YouTube Na TV Busca a música que você quer Ouvir Coloca o karaokê no final E aí vai vir a música Você pode olhar Na TV E cantar Com o som Saindo nessa caixa de som Muito bacana Vale muito a pena Você investir nesse equipamento Você de lá E eu de cá Olhando o mesmo céu Que distorce a cruel Assisto o tempo passar Tento me dispersar Olhando o celular Metade do meu coração Só quer te ver de novo E a outra Só pensa em você É isso aí pessoal Esse vídeo tem o apoio De Cases Finos Se você está interessado Em adquirir sua JBL Acesse Arroba Cases Finos Oficial no Instagram Lá tem os contatos Tem o telefone Pode entrar em contato Também por inbox Tá bom? Adquirir sua JBL lá E também tem O apoio de Eco Produções Que é esse estúdio O qual eu gravei Esse vídeo aqui hoje Um estúdio maravilhoso Aqui em Manaus Se você está Querendo criar seu conteúdo Basta acessar aí Arroba Eco Produções No Instagram E Conversar com eles Para ter acesso A esse espaço aqui Maravilhoso Se você gostou desse vídeo Deixa seu like Se você tem alguma dúvida O que você achou Dessa caixa de som Deixa aqui nos comentários Escreve aí Vamos abrir uma discussão Sobre a JBL O que você achou Desse novo lançamento Para que a gente possa Contribuir Com todos Com informação Valeu galera Grande abraço Até o próximo vídeo Tchau